Eu tenho alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu vos ouvisse, quando me dizem, vem por aqui. Eu, olhos com olhos maços, há nos olhos meus ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que resguei o ventre de minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Só que busco saber, nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar-me os becos lamacentos, redemunhar-me os ventos com farrapos, arrastar os pés sangrentos, aí, por aí. Se vi ao mundo foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios passos, nos na areia inexplorada. O que mais faço não vale nada. Como depois sereis vós, que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as ferramentas, as torrentes, os desertos. Vive, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos, sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a-me como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cánticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principiu nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval de soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo que se animou. Não sei por onde vou, não sei por onde vou, sei que não vou por aí.